Clínica Nilo Frantz de reprodução assistida nos oferece novos caminhos, novos caminhos que a maternidade e a paternidade nos trazem, inclusive muitas vezes tentando descobrir o que que significa aquele naná, naninha, o cheiro, você sabe do que eu estou falando né, aquele objeto transicionado. E hoje a psicóloga Débora Lacks está aqui com a gente para explicar um pouquinho o que significa isso na vida da criança. O objeto transicional começou a ser estudado através do Winnicott, que é um psicanalista britânico, e a partir de então ele começou a ver que a naninha tem um papel muito importante no desenvolvimento da subjetividade das crianças, já que ela vem a aparecer no desenvolvimento a partir do momento que a criança começa a se desgrudar da mãe né, no início da vida das crianças, elas têm uma necessidade de ficar simbióticas né, grudadas as suas mães. Nós sabemos bem né. E após esse período, elas começam a ter pequenas frustrações no dia a dia pelos próprios cuidadores, o que é natural e necessário, ou seja, a criança lá com seis meses já começa a se alimentar, já começa a se movimentar sozinha, e ela já pode tolerar esperar um minutinho para a mãe alcançar uma papinha né, ou esperar um minutinho até que a mãe se organize para dar de mamar, e a criança através da frustração vai tendo que se lidar consigo própria e inventar um mundo subjetivo de si própria. Então assim, a naninha é um precursor da criatividade, da capacidade de pensar, da capacidade de elaborar situações externas. Então é muito importante e às vezes assim, talvez alguns telespectadores fiquem preocupados, meu filho não teve naninha, mas às vezes são objetos ou brinquedos que não ficam tão evidentes, mas que tem a sua importância tal qual a naninha ou um bichinho de pelúcia, enfim. É na verdade uma transição do mundo da mãe para o mundo real. Exato. E ele se apega àquilo. Tem alguma idade máxima que seja assim normal a criança carregar o seu lençolzinho, o seu travesseirinho, o cheirinho, tudo? Não, não tem uma idade máxima. Que bom porque eu tenho um travesseiro até hoje que eu durmo com ele, esse tamanho é muito bom. Não tem uma idade máxima e na verdade o importante, as pessoas muitas vezes ficam preocupadas com o objeto transicional. E o importante não é o objeto transicional, é o como a criança está desenvolvendo a sua subjetividade. E isso vai se desenrolando para que seja algo frutífero mais adiante. É super importante ter essa informação porque muitas vezes os pais ficam nervosos pensando que ele é inseguro ou é uma muleta. Mas então é uma coisa que faz um sentido e que acaba fortalecendo essa criança para que ela possa seguir adiante. Super, super. É um momento necessário do desenvolvimento e do contrário, por exemplo, nesse fim de semana eu fui num lugar e comentei que eu vinha aqui. E a pessoa disse, ah, meu filho pega a minha orelha e fica fazendo de objeto transicional. Não pode ser a orelha da mãe, o cabelo, o peito. Isso não é objeto transicional. Isso significa que o seu filho segue grudado e isso tem que ser visto com lupa por alguém da saúde mental. Tem que fazer essas diferenciações para a gente entender aonde que está o desenvolvimento da subjetividade daquela criança. Por isso, Débora, que a gente traz esse conteúdo aqui e divide com vocês, que é para poder fornecer informações para que você fique mais atento, que consiga gerenciar a sua vida, a sua vida familiar, esse caminho lindo e incrível que é ser mãe e ser pai. Por isso que o Novos Caminhos, oferecido por Milo Frantz, está aqui sendo aliado de vocês. Até mais!